E Linhares cedia neste final de semana o 15º Encontro de Carros Antigos. São verdadeiras relíquias expostas para o público no pátio da antiga Linhalto Automóveis, próxima a ponte Joaquim Calmon, sábado e domingo. Está todo mundo convidado, hein? Esse ano a gente espera um evento melhor, porque a gente tinha dificuldade de um espaço. Esse espaço foi cedido, gente verde, né? E aí nós temos condições de colocar vários carros aqui. Nós estamos com a expectativa de 250 carros. Como é que faz para fazer a inscrição para estar participando? A inscrição entra pela porta principal e aí dá os dados do carro, né? Paga uma taxa e depois poderá receber uma premiação, né? Um troféu de veículo destaque, um adesivo, né? Que vai constar no carro, sorteio de vários brindes que os patrocinadores, né? Estão dando maior força aqui na cidade. Nós conseguimos vários patrocinadores. E qual o veículo que mais chama a atenção do pessoal quando chega aqui? É, são vários, né? Mais em destaque é esse mini Fusca que eu fiz para o meu neto, né? E esse Galaxy aqui também, que foi um projeto meu. Mas é Cadillac, tem Fordinho 29 que vai vir. São os carros que são muito apreciados. Fora os Opalas, os Fusca, na realidade todos, né? A gente, que sejam bem-vindos, todos os carros que vêm aqui. Porque quem gosta de carro antigo aprecia todos, né? Independente de marca, independente de ano, né? Então faz o convite para o pessoal de casa estar participando também? É, o pessoal de casa tem um espaço quiz, né? Tem a praça de alimentação. E nós não vamos trabalhar aqui num evento à noite, né? Vai ser encerrado às seis horas hoje, amanhã, né? E no domingo também não tem programação à noite. Vai ter o tri Fubica, né? Que é um tri conhecido aqui em Linhaz, que tem um repertório, né? Então fica o convite, né? A entrada é franca e o horário é esse aí. De oito até às seis, amanhã. E domingo, de oito, o mesmo horário. Encerrando lá às cinco horas no domingo mais cedo. Tá aí uma excelente atração, né? Conferir essas verdadeiras relíquias. A entrada é franca, sempre a partir de oito horas da manhã. Então, vamos lá.